Sabe o que é que faz? Sereia em alto mar Depois que se penteia Põe-se a cantar Passa o marinheiro Ouve o canto e vai atrás Sabe o que é que faz? Sereia em alto mar Devora o marinheiro E põe-se a cantar Outro marinheiro Ouve o canto e vai atrás Um por um vai devorando E os marujos pedem mais E a sereia linda Fica ainda mais foraz Sabe o que é que faz? Sereia em alto mar Depois que se penteia Põe-se a cantar Põe-se a cantar Passa o marinheiro Ouve o canto e vai atrás Sabe o que é que faz? Sereia em alto mar Devora o marinheiro E põe-se a cantar E põe-se a cantar Outro marinheiro Ouve o canto e vai atrás Um por um vai devorando E os marujos pedem mais E a sereia linda Fica ainda mais foraz E a sereia linda